O livro que nós vamos falar hoje é de um escritor espanhol muito conhecido, não só na Espanha, como na Europa e em vários lugares do mundo. Seu livro já foi traduzido em vários idiomas, seus livros, já foram traduzidos em vários idiomas. E o livro dele que nós vamos trazer Javier, chama-se Enamoramentos, Javier Marias. Esse autor vai nos apresentar uma história no mínimo curiosa. Vamos a ela? Vamos lá. Enamoramentos conta uma história de uma moça que trabalhava numa editora, que sempre quando ela ia tomar café, ela encontrava nesse café um casal extremamente bacana. E ela ficava admirando aquele casal. Aquele casal era como se fosse uma inspiração para o trabalho, para o dia dela. E sempre quando ela os via, o trabalho era outro. Ela ficava com mais paciência, etc, etc. Quando ela não os via, o trabalho já não era tão bacana. Até que um dia, algo aconteceu. Eles não apareciam há muito tempo. Essa moça que trabalha na editora chega e pergunta, o que aconteceu com aquele casal? Eu não vejo ele há tanto tempo. Até que alguém chegou para ela e falou assim, você não soube não? Sabe aquele marido? Morreu. Assassinado por um flanelinha. Isso é o menor motivo. Ela ficou louca. Eu falei assim, mas como isso pode acontecer? Por quê? A violência, a violência da cidade, essas coisas todas. E ela fica péssima, 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 péssima. Pois bem, três meses se passaram. Ela está indo para esse café e quem ela encontra? A viúva, levando os dois filhos para o carro. Eles eram ricos, tinham um chofer. Ela retorna ao café e fica tomando o restinho do sorvete das crianças, provavelmente pensando na vida dela sem o marido. Essa editora pensa, vou ou não vou falar com ela? Ela chega, toma coragem e fala. Ela se apresenta. Olha, você não acredite, você pode acreditar, mas eu sempre admirei tanto vocês. Vocês não sabem o que vocês faziam na minha vida, o quanto eu lamento pela morte do seu marido. A viúva olha para ela e fala, mas nós também conhecíamos você. Nós dávamos, tínhamos até um apelido que nós dávamos a você. O apelido que a gente dava era a garota dedicada. E ela toma um susto. Toma um grande susto. Pô, ela não pensava que ela tinha sido notada. As duas ficam amigas e a viúva chama ela para tomar um café na casa dela. E elas ficam tomando um café. Quando de repente, papo vai, papo vem, a campanha toca. Dois homens se apresentam. Um era o melhor amigo do marido dela. O outro era o amigo do melhor amigo do marido dessa viúva. Os quatro conversam. A partir daí, uma história vai começar. O título, Enamoramentos, não quer dizer que seja uma história de amor daquelas tradicionais. Não, 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 não. Tem muito mais coisas envolvidas. Muitos mais mistérios envolvidos. Muito mais contundências do que uma história de um mero enamoramento. Enamoramentos, Javier Marias é um livro espetacular que merece um lugar na sua estante.